Eu não sei o que aconteceu, né, eu realmente não vi nada, eu tô vindo aqui no portão só pra dar uma olhada, né, vai que alguém zoou alguma coisa, atacou alguma coisa no carro, sei lá, mas eu tô achando que é amiga interesseira, a Maria acha que não é, mas só pode ser ela, não tem outra opção. Fechou então. Ô, vem cá, vem cá vocês, todo mundo. Cadê o Turi? Mano, acabei de falar com o Guarita, eu saí ali e ele falou que realmente era uma menina que tava aí no portão, que chutou o portão, aí ele olhou pra ela, então por isso que ela saiu correndo, não foi porque você atendeu? Não. O Guarita às vezes sai de bicicleta. Mas ele falou que conheceu ela? Falou que nunca viu, que tipo assim, não é menina que vem gravar aqui com a gente, nada do tipo. Só que aí tem um porém, ele falou que antes dela apertar a campainha e antes dela começar a chutar, ela colocou alguma coisa na caixa de correios. Não, mas vai com calma, sei lá, vai que é alguma coisa, vai que é cocô de cachorro, né, vai que é alguma coisa zoada. Calma, Maria, não vai, não vai. Não, que susto você mexendo aí, a gente nem sabe o que é isso. Tem um papel só. Tem um monte de papel, né. Calma, olha direito, vai que tem um prego, sei lá, pega todos, pega todos, tira daí, tem escudo, vai. Ó, aqui é o papel, aqui é a esfolha de caderno. Então vem cá, pega tudo, traz aí. Cadê os outros? Pega também, pega também, a gente não sabe o que é, pega, pega tudo. Vai que tá escrito alguma coisa, um panfleto, não sei. Dá aqui tudo, dá tudo. Vamos lá dentro agora, vamos lá. Mano, a gente tá cheio de papel aqui, uns é conta de água, conta de luz, né, dá pra ver nitidamente, mas um parece algo escrito. Olha aí. Vou abrir esse. Olha aí. Ó, isso aqui é conta, conta. Te odeio. Já tá escrito um te odeio aqui. Que? Olha aí. Pode ver? Mano, é uma cartona, olha isso aqui. Eu já ouvi o Oi Maria, deixa eu ler. Eu te odeio. Sempre é pra Maria, né? Impressionante. Oi Maria chatinha, estou escrevendo essa carta para te dizer o quanto eu te odeio, o quanto você é chata e insuportável. Moro na sua rua e a partir de hoje se preparo, pois vou te perturbar e na primeira oportunidade vou transformar a sua vida em um inferno. Sua... Cretina. Nossa senhora, mano. Não. Te odeio, assinado. Sou vizinho. Nossa senhora, mano. Mano, mas muito estranho. Como que ela é vizinha e o Guarita falou que nunca viu ela? A rua é muito grande. A rua é grande. O Guarita, ele só é Guarita dessas oito carros aqui. De oito pra lá, já é outro Guarita. Então ela deve ser da mesma rua, só que descendo. Nossa, é verdade. Mas será que é mesmo, mano? Será que minha amiga interesseira tentando fazer alguma coisa com a gente, te zoando, sei lá? Não sei, mas... Sei lá. Mano, não era muito estilo da amiga interesseira não, mano. Eu sou vizinha nova, né? Ter colocado sou vizinha, moro na sua rua. Sou vizinha. Você brigou com ele na sua escola? Porque a Maria está estudando aqui perto de casa. E alguém perto de casa. É, pode ser vizinha, é verdade. Eu não gosto de você, alguém da escola. Eu fiquei gay, mas ela foi uma menina do sexto ano. Mas acho que nem deu nada. Não, acho que não deu nada e chega em casa. A gente vai transformar sua vida em um inferno. Mano, o pior é que não tem muito o que a gente fazer, né? É só a gente esperar e tomar cuidado na rua, tomar cuidado na escola. Apesar que na escola está mais seguro. Mas, muito estranho isso. E, João, eu acho que a Maria sabe quem é a menina assim, mas não quero contar. Mas por que você acha que ela não contaria? Não sei. Acho que ela está com medo, deve ter sido ameaçada na escola. Deve ter sido alguma menina da escola mesmo, entendeu? Deve ter ameaçado ela. Você acha que ela sabe quem é a menina? É. Porque está muito estranho isso, de verdade. Não é tipo o perfil da menina interesseira que se especificaram. E outra coisa, na hora que falaram que bateram no portão, a Maria falou Ué, é uma menina e tal, e a Maria conseguiu ver pela câmera. Oi! Que? Mano, a câmera está zoadão, dá pra ver. Tá certo, tem certeza? Olha na câmera aí embaixo, aqui em cima não está pegando. Vem aí, gente. Tá, tem certeza? Vem pra cá, vamos lá na frente. Vem, Maria, vem. Vem logo. Vamos lá na frente. Marinho, vem. Vem logo, vem logo. Cadê a Sarah? A Sarah? A Sarah ficou. Não, ela está lá em cima, ela estava conversando comigo. Calma, calma, calma. Mano, vamos gravar. Dane-se, quer coisa? Se me gravar, vai, é uma processo. Eu estou logo falando. Entra aqui. Não me grava. Entra, mano. O que é você? Por que você mandou essa carta para a gente? Por que você mandou aquilo? Te conhece? Não, Maria. Nunca nem tive na vida, você me odeia? Não, é sério. Quem é você? Você me conhece? Não. Sou sua vizinha. Não é não, eu não te conheço. Vizinha o quê? A gente sabe quem é a vizinha aqui do lado. Eu moro aqui, eu vou debaixo. E Thay, o que você está falando? Você que deixou uma carta aí? Sim. Xingando a Maria? Você me odeia, você não colocou nem time na vida. Ah, falou que eu suportava. Você está doida? Eu que te pergunto, você não colocou nem time na vida. Você está achando que me odeia? Você acha que eu não fiquei sabendo o que você fez comigo, não? O que eu fiz com você? Você não colocou nem time na vida. A gente não sabia nem quem é você, a gente nunca viu você na sua casa. Não, não entra na minha casa, não. Não entra na minha casa, não. Você está achando o quê? Você é estranho? É esquisito. Não, é sério, é sério. Sai da minha casa, por favor. Só sai da minha casa. O que eu fiz com você? Só sai da minha casa, por favor. Resilência privada, você não pode ficar se quiser. Moço, estranha. A casa é sua, né? Bate, bate. Caralho de fundo. Como, gente? Pelo interfone. Ah, verdade. Você conhece a menina? Não conheço. Não tem nem pra ver aqui. Mano, está tudo zoado ali. Não, não pode fazer tudo. Eu achei que era alguma menina querendo zoar, porque eu vi que não era amiga interesseira. Aí, na hora que ela chegou, eu falei, oxe, entra aqui. Sabe? Achando que ela ia falar trollagem. Eu sou fã. Mano, falou um monte. Falou que não gosta da Maria. Aí, a Maria fingiu que não conhecia ela. Mas, na real, a Maria conhecia. Será que eu vou gravando? Calma aí, calma aí. Deixa eu falar uma coisa. Deixa eu falar. Espera, espera. Não, 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 não. Eu vou gravar ali da câmera. Vai lá. Maria, tenta conversar e entender, porque realmente é preocupante, mano. Essa menina vai saber onde ela acaba, sei lá. Não vou gravar ela. Oxe, mas não está aqui na câmera? Aqui. Gente, aqui está muito ruim a gravação. Está tipo aqui, ó. Calma, vou tentar ouvir daqui. Será que dá para vocês escutarem? Vocês estão vendo? Calma aí. Olha aqui. Já era? Eu escutei ali. O que foi? Estou chorando. O que eu fiquei brigando comigo? Eu nem fiz nada para ela. Ela não fez falar um monte para mim. Você viu ela, Sarah? Você já tinha visto ela alguma vez? Não, não tinha. Só vocês dois. Eu nem falei com ela e ela veio falar um monte para mim. O que ela falou agora? Eu tentei escutar pelo interfone, só que eu queria colocar na câmera. Aí como eu não estava conseguindo, eu acabei deixando quieto. Escutei pouca coisa. Só que tem a Maria falando. O que foi, menina? Não sei o que. Eu falo um monte para ela. Ela só transformou a sua vida no inferno, sua chave. Mas à toa? Vocês não perguntaram por quê? Vocês não falaram nada? Eu falei assim, mas por que você não gosta de mim? Ela falou assim, você está lascada. Ela falou com palavrão, né? Agora que você agora fala comigo, né? Que você me deu atenção, eu vou fazer a sua vida no inferno. Mas já foi grossa com ela alguma vez? Alguma coisa assim? Tipo, na hora que ela passou? Ela que foi grossa com a gente, mano. Real. Ali para baixinho? É, ela vai ser na rua. É, quando a gente olhou para o lado, ela estava olhando feio para a gente. Mas tipo, a gente não ficou olhando feio para ela. A gente só, tipo, deu a meia volta e meio. Entendi. Tipo, olharam para ela normal e já era. Então, mas será que ela guardou o rancor disso? Não, ela não. A gente não fez literalmente nada. Tipo assim, vocês não falaram? Ela não falou com vocês? Ela não falou com a gente, a gente não falou com ela. A gente não falou oi, tudo bem. A gente não falou nada. Ela estava tomada na rua. E deu um risinho. E eu procurei o risinho. Nenhum nome da menina, vocês sabem? Eu não sei nada da rua. Eu não sei nada. Só vi ela uma vez. Mano, eu literalmente não sei o que fazer. Dessa última vez que ela apertou. Provavelmente ela vai apertar mais uma. Ela apertou duas vezes. A Maria conversou com ela. Não resolveu em nada. A outra vez ela chegou a entrar aqui dentro. Eu literalmente não sei o que fazer. Eu literalmente estou bem preocupado mesmo. E... E é isso. Só falar para, mano, vocês tomarem cuidado. Né? Que querendo ou não, ela não é uma ameaça. Por ela morar aqui perto. De fazer algo muito grande. Mas sei lá. Imagina, tacar uma pedra. Machucar. Te dar uma paulada, sabe? Então... Mano, eu estava pensando a gente sair lá para a rua agora. E tentar esperar. Para a gente pelo menos saber onde ela mora, sabe? Porque se a gente sabe onde a pessoa mora. Se a gente sabe o nome da pessoa. A gente tem uma segurança. Só uma dica para a gente. Ela falou que mora na rua de baixo virando aqui. Então a gente já sabe que ela mora aqui perto. Então, tipo assim... Se ela está aqui perto, ela falou que é vizinha. Ela não mora para lá. Porque ela deve morar para cá. Porque para cá a gente conhece a maioria das casas, certo? E para lá tem mais casas ainda. Isso que complica mais. Mano, ferrou. Eu não tenho ideia do que fazer. Tipo, literalmente eu não tenho ideia, ideia, ideia. E lá embaixo era exatamente onde eu e a Maria. A gente estava descer para pegar o Pokémon. Era exatamente. Literalmente. Era ali embaixo. É onde ela falou que mora ali no quarto de baixo. Gente, a gente vai chamar a minha amiga. Que ela é da minha sala, inclusive. Ela é vizinha nossa também. Tipo, vizinha grudada. É, tipo... Literalmente a casa do lado. Para perguntar para ela se ela conhece ou se ela já viu. Vamos lá chamar ela.